Beleza galera? Beleza galera? Estamos aqui na Praça de Mauá, onde na direita nós temos ali o Palácio José Bonifácio, construído em 1939 e inaugurado pelo presidente Getúlio Vargas. Beleza? E a esquerda dele fica também o prédio dos Correios da década de 30. Beleza? E nós vamos agora dar uma voltinha aqui e eu vou tirando foto, mostrando as fotos de algumas das construções e explicando aquelas que eu consegui identificar como alguma história delas, beleza? Então eu vou falando aí, eu vou tentar passar pela maioria que eu já tinha passado antes, que eu dei um rolê a pé, tirei umas fotos e agora eu quero dar um rolê aqui com vocês e explicando um pouco da história que eu consegui encontrar. Beleza? Então aí nós vemos de novo o Palácio e o prédio dos Correios à esquerda. Eu já falei da década de 1919 e do Correio da década de 30, eu não consegui precisar o ano certo. Ali no final da rua, eu encontrei o edifício chamado Profisque, não sei o que é Profisque, beleza? Ele é no estilo eclético do século XIX. Virando aqui à esquerda, nós temos os edifícios um pouco mais para frente, o edifício da Construtora Fênix de 1920. Este aí à frente. Mais à frente, nós temos a Associação Comercial, que é esse prédio amarelo, a IBGE, né? De 1870. Beleza? E tem outros prédios antigos que eu não consegui informações nesta rua. Um outro prédio é o prédio em que existiu a casa de José Bonifácio de Andrade Silva. De 1763. E ele teve o papel decisivo na independência do Brasil, beleza? Ele é o patrono da independência do Brasil. Aqui nós temos a Praça Barão do Rio Branco. Essa escultura ali representa a família Guint, beleza? Que construiu o Porto de Santos e foi inaugurada em 1934. Então, fica aí mais uma para registro. E ali, à nossa esquerda, fica o Panteão dos Andradas e a Igreja Nossa Senhora do Carmo. O Panteão dos Andradas foi construído em 1923 e a Igreja em 1760, segundo informações, beleza? Vou tentar fazer o retorno agora porque eu quero passar lá pelo bondinho para vocês verem. Eu achei muito legal, muito legal. Acho que é só do outro lado que dá para passar. Aqui é contra a mão. Nossa. Aí bate maleta, bate corrente, bate tudo aqui nesses paralelepípedos. Paralelepípedos. Praias. Eu queria dar uma passada nas praias também, caramba. Aqui eu também não vim, galera. Aqui eu também não vim. Alfândega, olha, cara. Vou tentar tirar uma foto daqui também. Agora, vamos tentar o retorno aqui. 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 Bom, de turístico. É para lá que a gente tem que ir. Eu fui tirando foto nessas ruas até lá, né? Eu acabei perdendo algumas aqui, mas é, pô, é tanta... É tanta ruazinha, tanto prédiozinho para bater foto. Eu curto demais, velho, isso aqui. Curto demais. Eu e minha ruivinha aqui, ó. A gente está desbravador mesmo. Eu e minha ruivinha. Tirei foto desse prédio que eu já mostrei, que é da Praça de Mauá, que a gente vai passar lá de novo. Eu vou ter que comprar outra bateria para essa câmera, porque uma bateria para esses passeios deste naipe aqui, vai ficar pouca, né? E eu gostaria que vocês me dissessem aí o que acham, o que estão achando desse tipo de vídeo, né? Desse tipo de vídeo. Vamos aqui de novo. O que eu quero mostrar para vocês... Eu quero mostrar para vocês os outros prédios, ó. Fotografei esse prédio aí, eu fotografei. Beleza. Fotografei esse, que é a construtora Fenix. Eu acho que pode vir para aqui. Fotografei vários desses aqui dessa rua também. Bacana. Os... Os prédios. Eu fotografei um ali que eu achei que era a igreja, mas não era. Era a bolsa de café aqui de Santos. A bolsa antiga, a bolsa de café. Bacana. Deixa eu ver se vai dar para ir lá. Não vai dar para ir lá por aqui. Eu teria que... Deixa eu ver se dá. A bolsa de café vai ficar ali na esquina. Eu vou ter que ir para outra rua e voltar. Então, eu vou fazer o seguinte. Já vou pelo bondinho. Acho que se eu pegar pelo bondinho ali... Já vai dar. É muito legal, muito legal, muito legal. Eu não sou suspeito a falar. Eu adoro... É... Coisa antiga. Também não vim aqui, ó. Olha que bacana. Beleza. Tirado. Acho que aqui vai dar para pegar lá... O outro... Edifício que eu fotografei. E essa rua também não passei por ela. Deixa eu ver. Não sei se eu pego logo pelo bondinho. O bondinho fica ali na outra rua. Não sei. Ou é nessa rua. É nessa rua que o bondinho está. É nessa rua que o bondinho está. Aí eu vejo se dá para voltar por lá. E fotografar o outro... Mostrar para vocês o outro edifício que eu fotografei. Que é a bolsa de café. Eu entrei nessa igrejinha aí. Vai ter fotos, beleza? Dessa igrejinha. Aí na frente. Igrejinha muito linda. Um cara saiu de lá e falou. Meu. Você tem que fotografar lá dentro. Porque eu estava fotografando lá de fora, né? Aí ele falou. Você tem que fotografar lá dentro. Essa bolsa é de... Essa igrejinha aí é de 1640. Muito legal. Mas por aqui não dá para ir. Vou ter que ir. Vou ter que voltar uma rua. Enfim, deve ter vários lugares aqui que eu perdi de fotografar, né? Deve ter vários lugares. Já estou vendo outra igrejinha lá em cima que eu também não fui. Porque eu preferi andar a pé mesmo nesse trecho aqui, né? E se eu posso entrar aqui para... Agora sim eu vou for lá na bolsa de café. É. Acho que pode entrar aqui sim. Pelo menos os carros estão apontando para lá. Agora sim, galera. Eu acerto a bolsa de café. Não acertei ainda por causa do bondinho ali. Que eu queria ir no bondinho. Eu tirei foto do bondinho também. Bondinho bacana. Vocês vão ver aí também nas imagens. Muito legal. Não andei de bondinho. Porque o que o bondinho anda, eu praticamente andei a pé. Eu acho que não vale mais andar de moto ou andando, no meu caso. Eu queria ter filmado andando, mas eu fico bem preocupado. Porque infelizmente a pobreza, né? Infelizmente, cara. Não é bem a pobreza. Mas é os caras que mexem com droga, né? O Power. Tem muito aqui também. Infelizmente em todo lugar, né? Infelizmente em todo lugar tem. Mas aí eu fico meio com medo, né? Eu sozinho. Meio com medo. Pelo menos eu em cima da moto. Se alguém vem pra cima de mim, eu passo por cima. Acelero e vou embora. Agora... Olha lá. Lá fica o bondinho, né? Na estação do bondinho, que eu já tirei foto. Vou mostrar aí pra vocês. E aqui fica o prédio da bolsa de café que eu falei. Olha lá. Aquela torre lá. Parece uma igreja, né? Parece uma igreja, mas não. É a bolsa de café. Eu achei estranho, porque eu tava fotografando. Caramba, igreja bonita e tal. Construção legal. Pá. Mas aí eu vi umas imagens de uns touros, de uns bodes, de uns anjos. Tudo misturado. Eu falei, caramba, igreja com traços maçônicos e tal, né? Aí eu achei estranho, né? Aí eu fui procurar uma placa, uma inscrição que mostrasse que se era realmente uma igreja. Mas não, é a bolsa de café. Então tá esclarecido aí. E o ano que foi feito e tal, eu vou pesquisar e vou deixar nas fotos aí. Beleza, basicamente foi esses trechos aqui que eu andei, né? Foi esses trechos. Agora vamos procurar uma praia, pelo menos pra encerrar com a praia, né? Beleza. Pelo que eu tô vendo é pra lá mesmo as praias. Então, bora pras praias, já já eu filmo de novo, porque senão não vai ter bateria pra isso não, galera. Daqui a pouco eu filmo as praias. E chegamos na praia. Agora é achar um lugarzinho pra parar. Talvez eu vou dar um estibum, galera. Talvez eu vá, viu? Eu vou arriscar. Vou dar um rolê aqui pela orla aqui. Tá bonito o sol ainda. Ainda são quatro horas da tarde. Talvez eu vá achar um cheirinho de mar, meu Deus. Muito gostoso. Sei não, vou tentar achar um retorno aqui. E vou tentar criar coragem pra dar um tibum. Tá bonito o mar, hein? E aí tá, poxa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto